Veja bem, eu acho essa situação do São Paulo pior a emenda que o someto. Eu acho que o Vladimir, o tal amigo do Muricy, que evidentemente vazou porque mandaram ele vazar, o Vladimir acabou mostrando que o São Paulo, a direção do São Paulo, é refém do Muricy e do Rogério. Eu, no lugar do presidente do São Paulo, mandava o Muricy embora imediatamente, depois daquele áudio vazado. Eu não posso ter como funcionário alguém que diga do meu comando o que o Muricy disse. Encostou na parede, o dar ou o desce. E eles deram. Agora, a minha pergunta é, o elenco do São Paulo atual, com todas as fragilidades, é pior do que o do América? Não. É pior do que o do Fluminense? Não. É pior do que o do Fortaleza? Também não. É pior do que o do Bragantino? Não. Não, ele é pior do que do Galo, do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians. Sim. Mas não é pior do que esses cruzinhos. Por que o Rogério e o Muricy não conseguiram fazer este elenco jogar o mínimo que o colocasse, pelo menos, na pré-libertadores? Que não passasse os vexames que passou para não cair para a segunda divisão. Então, eu começaria por aí. Qual é a avaliação do trabalho dos dois? É uma avaliação que permite a ambos uma posição de força de praticamente chantagear a direção do São Paulo? Bom, para quem aceitou a chantagem, a solução é fazer a temeridade, a irresponsabilidade, a pródiga que o Corinthians está fazendo. Alguém dirá, volto a repetir, não, mas o Corinthians deu certo, porque gastou o dinheiro que não tinha, fez o doping financeiro, mas estava a libertadores na fase de grupo, terá a condição de se ressarcir. Não, mas nem que ganhe a libertadores não vai se ressarcir. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista esportivo, é claro. É tudo que um clube quer, é tudo que o torcedor quer, é ser campeão. Mas eu acho que o São Paulo achou a pior solução. A decepção que eu tenho com este novo presidente do São Paulo é enorme, porque eu o imaginava minimamente mais moderno como gestor. E ele é tão velho como os anteriores. E o que é pior? Propondo um golpe dentro do São Paulo, que é esse novo estatuto. Que é, de alguma maneira, a reprodução do que o Juvenal Juvencio fez e deu com os burros na água, naquele terceiro mandato. Quer dizer, o São Paulo aprendeu nada, rigorosamente nada. E se isto for aprovado, embora tenha que ser aprovado também em uma Assembleia Geral de Sócios e tudo mais, é o caminho da perdição completa do São Paulo. O soberano vai virar, mas vai virar o Lanterna. De soberano a Lanterna será um passo. Quando você vê clubes aí, até em pior situação, falando em sociedade anônima do futebol, o São Paulo está dando passos para trás, em vez de dar passos para frente. Achei péssima a solução que o São Paulo encontrou.